Olá, meus queridos irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Estou aqui hoje mais uma vez para fazer e para lembrá-los de um convite muito especial. Amanhã, dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, primeiro sábado do mês, consagrado o coração imaculado da Virgem Maria e eu vou ser ordenado sacerdote, sacerdote para o serviço de Deus e para o serviço do seu povo. Gostaria e ficaria muito feliz se você pudesse se fazer presente junto comigo lá no crato da nossa catedral, às 9 horas da manhã. Conto muito com a sua oração e com a sua presença. Um grande abraço, Deus te abençoe. Deus te abençoe.